Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou mostrar a cara, só vim dar uma dica de utilidade pública. Estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é o kefir, é o meu iogurte de kefir. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a textura dele. Eu deixei ele fermentando um pouco mais de 24 horas. Aqui no Rio é muito quente, eu tô no Rio de Janeiro, aqui no Rio é muito quente. Então eu não quero deixar fermentando mais que isso, porque pra mim essa textura já tá boa. Não tá com textura de iogurte, tá com textura de um leite fermentado mais grossinho. Mas eu já consigo fazer vitamina com essa mistura, então pra mim já tá suficiente. A dica que eu quero dar é a seguinte, eu peguei esse prato vermelho aqui pra mostrar bem pra vocês. Eu trouxe esse kefir de Florianópolis e eu trouxe ele em duas amostras. Uma amostra foi, eu desidratei ele no ar-condicionado, que é essa amostra aqui. Eu vou lavar e vou mostrar pra vocês como que ele tá. Ó, os grãozinhos estão bem pequititos. Dá pra ver aí. Ó, a colônia tá bem pequenininha, porque ela veio parecendo queijo parmesão. Veio bem amarelinha e bem seca. Seca mesmo, gente. A colônia tá bem pequenininha. Mas eu fiz, eu consegui fermentar o leite com ela. E ficou muito bom, ficou muito cremoso. Apesar dela tá pequenininha assim, ela já cresceu. Tá? Tem só dois dias que eu tô usando ela. Eu não reidratei, eu só deixei ela em um pouquinho de leite por uma noite. E depois eu comecei a... Comecei a fazer o processo normalmente do kefir. Do kefir de leite. Então, assim, funcionou muito. Eu desidratei. Eu fiz nada mais do que colocar ela num prato assim. Cobri com voal pra não pegar mosca. Cobri com voal pra não pegar mosca. E coloquei bem embaixo do ar-condicionado. Ficou embaixo do ar-condicionado mais ou menos umas 24 horas. E ela secou muito rápido. Eu trouxe num saquinho plástico. Um saquinho novo. Aquele saquinho que você compra o rolo de saco no mercado. E no mesmo dia eu já coloquei... No mesmo dia que eu cheguei aqui no Rio, eu já coloquei ela no leite. Sequinha do jeito que tava. Amarelinha, igual queijo parmesão. E já tá desse jeito aqui, ó. E tá... O leite tá ficando cremoso. Tá ficando um leite bem fermentado mesmo. E de cheiro característico de kefir e sabor também. Ou seja, tá certinho. E a outra eu trouxe congelada. Essa aqui é a outra colônia que eu trouxe congelada. Eu coloquei no congelador e pronto. E deu super certo também. Eu trouxe ela. Ela já tinha descongelado. Mas deu super certo também, tá? É só isso que eu queria falar por agora. E eu vou voltar com mais detalhes em breve sobre o kefir pra vocês. Beijo!